Olá, tudo bom? Estamos aqui num novo lugar, novo cenário. Gente, aquele quarto que eu sempre gravo é o meu quarto de visita, né? E eu tô usando ele pra arrumar minhas malas, pra organizar minhas coisas, então assim, não tinha condições de gravar lá. Então eu tô gravando aqui no banheiro, um novo espaço da minha casa. Vamos então, hoje eu quero falar dos exames médicos, nova data de embarque, que teve uma reviravolta aí por conta dos exames médicos e despedidas. Já vou fazer tudo num vídeo só, porque agora tá bem próximo da minha data de embarque, eu acho que eu não vou conseguir gravar muita coisa. Então vamos começar com os exames médicos pré-embarque pra trabalhar em um navio cruzeiro. Ok. Então, gente, os exames médicos, eles vão depender, o custo deles, digamos assim, o custo, né? Vou fazer um vídeo só sobre custos pra vocês. Depende, pode depender entre 800 reais até 1.200 reais, depende da empresa que tu vai fazer e também do tipo de exames, os tipos que tu vai fazer. Porque se você vai fazer alguns mais específicos, vai ser mais caro. Se tu for fazer fora das capitais, vai ser mais caro. E dependendo também da, do que a companhia era, da companhia de cruzeiro for pedir, vai ser mais caro. Ah, os meus exames, tô falando da minha experiência, que é pra trabalhar como youth staff, entretenimento infantil, saiu em 1.038, e isso já tá incluído o SEDEX, pra quando chegar os resultados, enviar pra minha casa. 1.038 reais. A minha clínica que eu fiz foi a Sempolmed, mas também tem a Premedical, mas a minha foi a Sempolmed. E pra mim, o que foi muito ruim nesse processo dos exames médicos, que foi o que atrasou a minha data de embarque. Na última vez que eu falei sobre data de embarque, eu ia embarcar dia 1º de outubro, né, e hoje eu tô gravando esse vídeo dia 7 de outubro, então ainda não embarquei. E um dos motivos foi por conta dos exames médicos. Eu paguei os exames médicos, se não me engano, dia 8 de setembro, e eu ia agendar pro dia 15, dia 10. Só que o processo de agendamento demorou muito, eles demoraram muito pra me responder, não retornavam o e-mail, não retornavam o WhatsApp, tipo assim, demorava mais de um dia, um dia e meio, pra poder me retornar. E isso fez com que o meu agendamento demorasse pra ser feito. Então, eu paguei dia 8, mas só consegui agendar pro dia 22 de setembro. E eles têm 10 dias, até 10 dias úteis pra te dar um retorno, né, se teve alguma alteração, não sei se exames de sangue ou algum outro tipo de exame, se tu vai precisar refazer. E aí, sabendo disso, eu avisei a minha correspondente, né, que é o contato direto com a companhia de cruzeiro, e falei pra ela que, olha, meus exames estão agendados pro dia 22, meu embarque tá pro dia 1º, acho que não veio do tempo. Será que dá pra gente agiar? Aí ela respondeu, dia 14 de outubro estaria bom? Aí eu respondi que sim, mesmo não sabendo, né, respondi que sim, e aí ficou, trocou. A minha primeira rota, meu primeiro itinerário de voo pra chegar lá, seria passando pelos Estados Unidos, tanto que eu até tirei visto americano, né, pra fazer um vídeo sobre isso, sobre como foi pra tirar o visto americano pra quem trabalha em cruzeiro. E aí, eles cancelaram essa rota, cancelaram esse voo, e fizeram um novo voo, que é o que eu vou agora, que ele faz escala em Doha, no Qatar, que é onde vai ser a Copa, e de lá vai pra Sydney. Sydney. Com esse outro voo dos Estados Unidos, ia fazer duas paradas nos Estados Unidos, esse, não, ele é uma parada só, lá no Qatar, e depois já vai pra Sydney. Então, são dois voos bem longos, uma de 15 horas e outra de 14 horas, se não me engano, é. Eu já fiz um voo de 12 horas pra Londres e já foi bem cansativo. Mas eu acho que esse vai ser um pouco melhor. Eu não acredito em sorte, acredito que tudo na nossa vida é Deus, e eles estão pagando a minha passagem aérea pela Qatar Airways, pra quem não sabe, é a melhor companhia aérea que tem, né, hoje em dia. Então, eu acredito que vai ser um voo longo, mas acho que vai ser confortável e vai dar tudo certo. Deixa eu ver se tá gravando. Tá gravando. Então, voltando a falar dos exames médicos. Depois de agendado, o que que tu vai fazer lá? Exame de sangue, tu vai fazer audiometria, raio-x. No meu tava agendado eletrocardiograma, que é aquele que prende uns negócios aqui, sabe? Mas, tipo, não fiz. Não sei porquê, não foi necessário. Exame de visão e também questão do seu peso, que é uma coisa que eu quero falar da minha experiência pessoal, que eu tava muito preocupada com a questão do meu peso, da minha dieta, meus exames de sangue, porque sempre dá alterado. E uns 30, 40 dias antes do meu exame, eu comecei a fazer uma dieta, tomar suco verde, comer mais salada, mais frango, diminuir carboidrato. E, graças a Deus, meus exames deram ok e eu consegui passar. Gente, vocês não tem noção da aflição que foi pra mim, né? Fazer isso e, tipo, o meu peso foi no limite, assim, porque eu tô acima do peso, mas passei. Então, se tu tá acima do peso, se tu calma muita gordura, se você bebe, sabe? Evita isso no mês anterior, porque vai dar algum B.O. no teu exame de sangue. Então, já vai se cuidando antes pra tu conseguir passar e não dar nenhum problema de tu ter que refazer. Porque se você... Eu tô olhando assim o tempo. Se tu tiver que refazer, é mais um gasto que você vai ter, porque você vai ter que pagar pra refazer. E mais tempo que vai demorar pra tu embarcar, tá? E aí, eles demoraram 8 dias úteis pra me dar o retorno. Eu fiz o exame numa quinta-feira e aí, na outra sexta-feira, eles me deram o resultado. Deu 8 dias úteis. 8 dias corridos, na verdade. Não, é. 8 dias. E foi isso. Quando eu fiquei sabendo que eu passei, que era a última etapa que eu precisava passar, que eu já tinha feito o visto já, foi o dia que eu pedi demissão do meu trabalho, foi o dia que comecei a me despedir das pessoas, comecei a contar pras pessoas, contei pros meus pastores, contei pras minhas pessoas, pras minhas colegas da escola, contei pra uma amiga também nesse dia, contei pra minha família, que eles já estavam sabendo do processo, mas que tinha finalmente dado certo. Então, depois dos exames médicos, aí eu acho que é bom tu contar pras pessoas, porque até essa etapa pode ser que tu tenha que fazer alguma coisa de novo, sabe? E essa é a minha nova data de embarque, que é 14 de outubro, hoje é dia 7, eu vou dia 10 pra São Paulo, pra me despedir da minha família, eu moro em Santa Catarina, Itajaí, e aí dia 10 eu vou me despedir deles lá em São Paulo, e dia 11 eu vou embarque, lá em Guarulhos, e aí depois dia 12 eu vou chegar no Catar, que já pego o voo pra Sidney, e chego em Sidney dia 13 à noite, lá vai ter um hotel pra eu ficar do dia 13 pro dia 14, e dia 14, 6 da manhã, vai ter uma van que vai me levar lá pro navio pra eu embarcar. E essas são as novidades, gente, sobre o meu processo aí de trabalho em navio cruzeiro, vou tentar gravar o meu voo pra vocês, vou tentar gravar mais, mas confesso que tá bem corrido, e espero que esse vídeo ajude sobre informações, dúvidas que você tem sobre exames médicos, se você tiver qualquer dúvida, você pode colocar aqui nos comentários, ou me chamar lá no Instagram, e me segue no Instagram, curte esse vídeo, compartilha, um abraço, tchau, tchau. Tchau.